O Rick cantar pai, filho e convívio, que bonito, que bonito, música do Rick Pai, tô aqui pra dizer que valeu, olha o quanto o seu filho cresceu Pai, olha o seu sonho aqui Filho, eu às vezes nem sei se mereço, mesmo assim todo dia agradeço, a magia de te ver sorrir Pai, tô deixando de ser o menino, mas não quero que o meu destino venha nos distanciar Filho, não importa onde o destino vai, saiba que o meu amor de pai, sempre irá te acompanhar Que bom que Deus fez de nós dois, mais do que pai e filho, permite o que a gente dividisse o brilho Do sol que pra muito jamais vai nascer Que bom que Deus deu pra esse filme um lindo sinal E não há noite e vida real Vida que a gente só tem que viver Gente, desculpa, é que a gente não canta essa música há tanto tempo, não lembro nem a letra, cara Vocês tinham que fazer o finalzinho, como é que você faz aquele finalzinho? É tão bonito, que é o grande lance que eu gosto, não é? Papai, filho Palmas ao papai, a família nessa música É tão bonito, é que você faz aquele finalzinho? Tá bom, é que você tem que viver Eu vou fazer aquele finalzinho, já tem que viver É tão bonito, que eu gosto, não lembro nem a letra, cara